Música Estamos de volta com o Refrão e esta semana nós recebemos o grupo Dona Cislene. Como é que vocês se conheceram, Bruno? Tem muito tempo. Não querendo dizer que a gente é velho nem nada, mas desde que a gente nasceu, né? É. Meu pai é o melhor amigo do pai do Guiguinho. Inclusive, essa é a primeira entrevista que a gente está falando isso, tá? Ah, legal. Primeira mão. Gosto disso. O Pedro a gente conheceu no Ensino Fundamental, 13 anos. Tem uns 12 anos, por aí. E o Paulinho já era da Sena, já. A gente tocava nos mesmos lugares, dividindo o palco. Eu era de outras bandas, eles da Dona Cislene. Isso aí. A gente nunca imaginou tocar junto, na verdade. Eu já fui e-hold dele, assim, por um dia. Ele chegou pra mim e falou, Pô, cara, não sei o que eu estou subindo no palco, precisava de alguém para ficar arrumando meus pratos e tal. Você pode me ajudar? E eu nem se conhecia direito, né? Ele tocava de samba canção. Eu tocava de samba canção. E gravar. E gravar. Quando ele foi entrar na banda, a gente falou, Pô, não, a gente achou legal, gente, você toca, você toca pra caramba e tal, Mas aí, gravar até samba canção, não. Não, não vai dar. Foi fácil e tal. Eu arrasava. Bom, vou fazer uma pergunta pra vocês agora, que vocês já devem ter respondido muitas vezes. É que é o nome da banda, né? Exatamente. Tá na ponta da língua. Quem é Dona Cislene, afinal? Dona Cislene é a avó do Guigui, que... Não, tô brincando. Eu ia continuar, eu ia falar. Valeu, vozinha. Não, é... Dona Cislene foi a nossa primeira fã. Ó, tô surpreso. Nem ela sabia, gente. Mas foi a nossa primeira fã. Numa época que a gente não mandava tão bem, a gente tava começando a banda, então, era aquele... Aquela fase de tá criando referência e tal. Eu era muito novo, então, a voz ainda dava aquela... Sabe? E aí... A Dona Cislene foi a nossa primeira fã. Ela morava em cima do estúdio, que a gente ensaiava. E... Ela era uma senhora? Sim. E ele incentivava a gente a fazer o nosso próprio som, fazer uma música autoral. E... Ela falou um monte de coisa a mais, um monte de baboseira, que não fazia o mínimo sentido. E eu acho que é por isso que a gente gostou tanto dela e foi tão importante pra gente. Todas essas baboseiras que o Bruno falou, a gente conseguiu juntar tudo e fazer uma música, que foi a Dona Cislene que tá no disco. E... O pessoal até fala, pô, gente, por que vocês botaram isso? É uma loucura. Vocês falam sabadão Dia das Mães, só que todo Dia das Mães é no domingo. Vocês são burros e tal. A gente não... Não, foi o que ela falou com a gente. A gente só botou na música isso daí. A gente sabe que Dia das Mães é burro. A gente é muito criticado, assim, por outras bandas de Brasília, porque ela começa com um riff extremamente ridículo, assim, de fazer... Deu árabe. Deu árabe o riff. Mas foi ela que pediu. Ela falou, faz uma música assim. Ela falou, faz uma música assim. A gente meio que brifou tudo o que ela falou. Ela entendia de música? Não, ela simplesmente... Ela entendia da vida. Visionária. 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 E vocês tiveram contato com ela depois? Não, a gente tentou. A gente voltou lá, mas ela tinha se mudado. Mas todo mundo lembrava dela. A gente tá até naquele quadro ajuda o Luciano, tipo um parente que a gente perdeu. A gente tava tentando. Agora, quais são as referências estéticas e musicais do Dona Cislene? Nossa, é muito misturado, né? Tem bastante... Cada um gosta de... É muito forró. A minha parte. Eu gosto muito de reggae. Eu ouço reggae todo dia. Ele ouve muito forró, ele metal e ele rock. Então aí... Peraí, peraí. Calma eu. Tá ao extremo. Todos nós que estamos rock, obviamente. Só que cada um puxa mais pra uma vertente. O mais parecido de gosto sou eu e o Paulinho. E a gente gosta bastante de Raimundos, Foo Fighters. O Gui já gosta de uma parada mais Guns N' Roses. ACDC. Sim, pode ser. Um dos mais clássicos. Pode ser. Piauí gosta mais de um indie. É. Morte Climont. Morte Climont. Franz Ferdinand. Franz Ferdinand. E... Mas além dessas bandas, a gente apoia muito e acha muito importante dar uma atenção para as bandas nacionais. Como Rapa. Charlie Brown. Charlie Brown. Que são bandas que inspiram muita gente. E Brasília? Chega a inspirar vocês? Brasília é como cidade mesmo. Não sei se vocês ainda consideram capital do rock. Alguns músicos não consideram. Queria saber de vocês. E se é uma inspiração a cidade? Então, eu acho que... Sinceramente, não sei se eu considero a capital do rock. Mas eu acho que a diferença da forma de criar em Brasília é realmente por essa mistura. Então, por exemplo, a minha mãe é do Rio de Janeiro, meu pai é gaúcho. E eu nasci aqui. O pai dele é gaúcho. Aí o pai dele já é lá de cima. Do Nordeste. E o do Paulinho é... Todo mundo de Brasília. De Brasília. Mas eu acho que quando rola essa mistura de regiões, um veio do Sul, outro do Rio, acaba resultando numa forma de criar diferente, entendeu? Eu acho que vem daí as bandas que Brasília faz e por que elas se destacam tanto no nicho nacional mesmo. Eu acho que enquanto o pessoal se lembrar das bandas que Brasília teve, que Brasília construiu, Raimundos, Cleve Rude, Capital, Aborto Elétrico, Brasília, pra mim, na minha opinião, sempre vai ser a capital do rock. Não adianta falar porque agora tá baixo. Qual é a capital do rock, então? Não tem, cara. É Brasília. Só você abrir Legião, cara, não tem, não existiu uma época melhor pro rock do Brasil do que os anos 80. Então, enquanto o brasileiro lembrar dessa época, vai ser a capital do rock, pra mim. E a cidade, a cidade mesmo inspira a gente. Tanto é, né, que a gente tem a música Nova, que tá por ver. que a gente tá trabalhando com. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Tem coisa boa por aí. Eu fiquei meio largada. Daqui a pouco a gente continua a conversa. A seguir tem a última parte do nosso bate-papo com o grupo Dona Cislene. É um instante. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto